Eu volto com o Marcelo Bonholli que traz outras informações da polícia. E na madrugada desta terça-feira, três indivíduos invadiram uma farmácia na Avenida 9 de Julho, aqui na cidade de Araraquara. Os indivíduos estavam encapuzados e portavam duas pistolas. Do local foi levado um celular, chocolates e o dinheiro do caixa. O que chama atenção nesse caso é que à noite do mesmo dia, na terça-feira, a Força Tática fazia patrulhamentos na região central da cidade e observou três indivíduos suspeitos, inclusive volumes em suas cinturas. Durante a abordagem, os policiais encontraram com um deles uma toca e também uma arma de fogo, simulacro na verdade. O outro também tinha uma blusa preta e um simulacro. E o terceiro indivíduo estava também com uma toca. Os três indivíduos confirmaram aos policiais que foram os autores do roubo na drogaria e que também participavam, estavam planejando o roubo a um posto de combustíveis na esquina da São Bento com a Avenida Barroso. Os indivíduos já tinham ali conhecimento do posto e estavam retornando para o roubo quando foram abordados e, portanto, o roubo foi evitado. Eles foram levados para a delegacia aqui da cidade de Araraquara, onde foram autuados em flagrante por roubo. O maior de idade foi encaminhado à cadeia pública de Santa Ernestina e os dois menores à Fundação Casa. A mãe de um deles foi até a delegacia levando uma mochila de cor vermelha aonde estava o chocolate roubado na farmácia. O fato agora segue sob investigação da Polícia Civil. Você que assistiu esse conteúdo, agora deixe um comentário e nos conte o que gostou, o que gostaria de falar sobre esse assunto. Ah, aproveita, confira, por favor, se você já deixou o seu gostei, o seu like, o seu joinha nessa reportagem, principalmente se você já está inscrito no nosso canal Portal Morada para você ser notificado a cada novo conteúdo que aparece por aqui. É fácil, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para que toda vez que entrar um vídeo novo, você vai ser notificado e não perde nada do que rola por aqui. Música Música Música